Caros amigos, agentes culturais e espaços culturais de Matina. Vamos falar de lei Paulo Gustavo? Exato. Como anda Matina, Bahia? Olha, a Secretaria de Educação e Cultura, em nome de Marilac, está promovendo e adequando todos os princípios jurídicos e administrativos legais para a recepção dos valores da lei Paulo Gustavo. Está fortalecendo o sistema municipal de cultura com a construção da lei do Conselho Municipal de Cultura e da lei do Sistema Municipal de Cultura, como já fez a sua adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Sendo assim, o município já está quítico com o artigo 4 da lei Paulo Gustavo, que cita compromisso em fortalecimento do Sistema Nacional e Municipal de Cultura. E aí, pessoal? O município aguarda, neste momento, o lançamento da regulamentação federal que está para ter a segunda semana de maio, pois a regulamentação federal será o pontapé inicial para que o município possa fazer a sua regulamentação municipal e fazer o seu chamamento público, que é o edital, onde todos vão poder participar de forma democrática. E, logo após a regulamentação federal, o governo vai abrir uma plataforma que, aí, nessa plataforma, o município vai fazer a adesão e receber os valores em conta. Então, nenhum município do Brasil, hoje, 1º de maio de 2023, recebeu o valor ou vai poder receber, enquanto o governo federal não lançar a sua regulamentação federal e abrir a plataforma para o município se inscrever e receber os valores, certo? Então, esse que é o detalhe e as atualizações da Lei Paulo Gustavo no município de Matina. Já está tudo adequado, somente aguardando o governo federal dar o seu pontapé inicial liberando a plataforma transfere.gov para que o município se inscreva e receba os valores. Logo em seguida, o município já estará, em breve, abrindo o cadastro de agentes culturais para que vocês, agentes culturais, de Matina, possam se inscrever. Qualquer dúvida, entre em contato com a Secretaria de Educação e Cultura de Matina, em nome de Marilac, para tirarem qualquer dúvida sobre o credenciamento e sobre a participação nos editais. O edital, como outros chamamentos públicos, serão discutidos de forma virtual ou presencial com a comunidade e, é claro, todas as dúvidas sobre como preencher as fichas de inscrição, como preencher e confeccionar projetos serão também tirados através de cursos de formação online ou presencial feitos pelo município. Então, sendo assim, aguardem todo e qualquer informe enviado pela Secretaria de Educação e Cultura e fiquem atentos.